Vai começar preparando. Ok, estamos então ao vivo abrindo o nosso encontro nesta quinta-feira para tratar de um tema super atual, que é o contrato de trabalho desportivo. Aqui na PUC do Rio Grande do Sul, no Direito Civil, é uma matéria que os alunos nos demandam bastante e dos professores de direito do trabalho também, porque ela é interdisciplinar. Então, a ideia de organizar este evento no dia de hoje partiu da necessidade constante que a gente tem de atualização e da perspectiva interdisciplinar que demanda a vinda de professores super especializados, experientes, competentes que atuam no dia a dia dessa matéria. Eu agradeço demais aos professores Tiago de Faria e o professor Victor Targino por terem aceitado esse convite e, no meio das férias acadêmicas de verão, disponibilizar o seu tempo e o seu conhecimento para ser compartilhado com os alunos da nossa instituição e com todos os demais interessados internautas. Muito obrigado. Eu passo a palavra, então, imediatamente ao professor Tiago e depois ao professor Victor. E vou acompanhar pelo YouTube junto com os demais colegas e alunos que nos prestigiam hoje. Obrigadão, doutor Tiago e doutor Victor. Olá. Agradeço, primeiramente, o convite do professor Daniel Starros, que eu já conheço há bastante tempo. A participação também, o convite que foi feito ao doutor Victor Targino, que nos conhecemos, na realidade, através de uma demanda, de um litígio no direito do trabalho desportivo, que é objeto desse nosso tema de hoje, especificamente o contrato especial de trabalho desportivo, temas atuais. Na época, o doutor Victor representava o Santos Futebol Clube e eu representava um atleta. E tive, então, a oportunidade de conhecer o doutor Victor, uma pessoa extremamente educada, competente, que conhece a matéria, e decidi, então, convidá-lo a participar também dessa nossa live aqui, nesse nosso trabalho que vamos envolver na data de hoje, com esse tema do direito desportivo, especificamente o contrato especial de trabalho desportivo. É bom que o pessoal entenda que o contrato especial de trabalho desportivo tem peculiaridades que diferem do contrato ordinário que a gente conhece do direito do trabalho. Na verdade, pode-se dizer que ele segue um pouquinho na contramão. E por quê? Porque, na realidade, o contrato especial de trabalho desportivo é um contrato por prazo determinado. Ao contrário, o contrato em geral, que é um contrato a prazo indeterminado. Da mesma forma, o contrato especial de trabalho desportivo é sempre por escrita, é sempre um contrato formal. Nós sabemos também que no direito do trabalho pode haver, para o trabalhador ordinário, via de regra, o contrato verbal, também admitido. Mas, quando nós falamos em temas atuais do contrato especial de trabalho desportivo, que está regido lá por uma lei especial, que é a Lei 9.615, barra 98, a Lei Pelé, que vai fazer os seus 25 anos, nós já temos aí a Lei de 98, no ano que vem, então ela completa 25 anos, com uma série de alterações que foram promovidas ao longo desse tempo. Mas o que chama realmente a atenção de quem milita nessa área é de que os temas que há muito tempo, se a gente litigava, estudava e trabalhava, eles continuam atuais, e, via de regra, não há uma uniformização na jurisprudência trabalhista. Então, eu vou citar alguns exemplos. O trabalho noturno, por exemplo, do atleta profissional de futebol, nós temos decisões do TST de 1980 sobre esse tema. Só que, até hoje, esse tema, ele não está pacificado. Por quê? Alguns motivos nos levam a essa conclusão. Um deles é de que não há uma demanda repetitiva a ponto de uniformizar a jurisprudência. Então, nós temos poucas decisões que são proferidas ao longo do tempo, e algumas divergentes que acabam não tornando esse tema, vamos dizer assim, pacificado nos tribunais superiores. Um outro tema também muito relevante é a questão do seguro desportivo, o seguro previsto na Lei Pelé. Recentemente, eu tive uma decisão agora, no final do ano de 2021, contra o Palmeiras, em que o TST reconheceu a possibilidade de o clube ser condenado a indenizar o seguro desportivo previsto na Lei Pelé, para que a gente entenda o que é esse seguro. Quando o jogador sofre uma lesão durante o contrato especial de trabalho desportivo, o clube, em regra, está obrigado a contratar um seguro para cobrir essas lesões. O seguro previsto no artigo 45 da Lei Pelé. Esse seguro estipula que, em caso de lesão, o atleta vai ter direito a receber o seguro equivalente a um ano de remuneração. Mas o que acontece? Muitos clubes, ao longo do tempo, não contrataram esse seguro. E aí os jogadores sofrem uma lesão, por exemplo. Vão lá, demandam o clube, o clube não contratou o seguro. Eles entram, então, na Justiça do Trabalho, pleiteando uma indenização substitutiva a esse seguro desportivo. E os tribunais, via de regra, têm concedido, especialmente no caso de lesão permanente. Agora, essa decisão recente que eu tive, e por isso que eu digo que muitos dos temas antigos da Lei Pelé continuam sendo atuais, é o caso, por exemplo, de lesão temporária, mas uma lesão grave. Por exemplo, um jogador que rompe o ligamento do joelho, é uma lesão que demanda lá cinco, seis meses de recuperação. Mas, ao final desse prazo de cinco, seis meses, o atleta, via de regra, retorna aos gramados. Ele continua a exercer a profissão, mas ele tem ou não tem direito a esse seguro desportivo? Realmente, há uma divisão atualmente no TST, no Tribunal Superior do Trabalho. Como eu comentei agora há pouco, nós tivemos uma decisão favorável contra o Palmeiras da quinta turma do TST, considerando que, nos casos de lesão temporária, também cabe a indenização do seguro desportivo, mas essa não é uma matéria pacificada. Nós temos diferentes interpretações sobre o tema. Uma outra questão, e até daqui a um pouco passando também a palavra ao doutor Victor Targino, que é uma das especialidades dele, são os esportes eletrônicos. E como a Lei Pelé, como se dá essa relação de trabalho, tendo em vista essa nova modalidade que surgiu de esportes eletrônicos. nós temos, então, atletas, entre aspas, porque ninguém sabe ainda, não se conseguiu enquadrar se são, de fato, atletas ou não, mas são trabalhadores que são contratados e que exercem, então, essa profissão de jogador de atleta eletrônico. Nós temos contratos, agora, em valores vultosos, valores altíssimos em relação a esses atletas. Alguns até recebem valores maiores do que atletas que disputam, por exemplo, a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas a Lei Pelé, de fato, não versou sobre esse tipo específico de trabalhador. Muitos tentam buscar o enquadramento da relação de trabalho na Lei Pelé, mas isso, realmente, pelo menos na minha visão até o momento, não seria possível. Eu entendo, e aí muitos vão dizer, mas, doutor, você está como um dinossauro para o direito esportivo nessa questão dos esportes eletrônicos. De fato, eu entendo que é uma matéria nova, nós estamos aí vivenciando novas tecnologias e o surgimento de novas relações de trabalho, mas, de fato, a Lei Pelé é de 98 e não contemplou essa modalidade. Agora, se é possível ou não, eu vou passar um pouquinho essa palavra para o doutor Victor Targino e nos dar uma aula sobre o tema. Doutor Tiago, parabéns pela introdução. Olá, pessoal. Obrigado, doutor Daniel, pelo convite também. Fiquei muito feliz de retornar à PUC, foi uma instituição em que eu concluí minha pós-graduação em Direito Esportivo, lá em 2015, em PUC São Paulo. Aqui estamos na PUC Rio Grande e nós estamos aqui para falar, como o doutor Tiago bem trouxe, de pontos polêmicos da Lei Pelé que esbarram em matéria trabalhista. Acho que dá um semestre de aula, doutor Tiago, aqui para a gente, no mínimo, para esmiuçar todos esses temas. Foi muito interessante o que o doutor trouxe. Primeiro, nem a Justiça do Trabalho encontrou ainda um caminho uniforme para várias das questões que são levadas a ela. Pode-se dizer, claro, o volume é pequeno, doutor Tiago, dá para a gente comparar aí com ações ordinárias de matéria trabalhista, realmente, até chegar no TST, há necessidade de um fluxo maior de ações para que esses assuntos sejam eventualmente simulados. Enfim, o que é relevante e é certo é isso traz muita insegurança, muita insegurança para quem milita no setor, na hora de orientar o seu cliente, seja ele clube, seja ele atleta. E, dois, mostra que esses próprios atores do meio esportivo, eles também ficam inertes, porque a gente poderia resolver as questões por meio de convenção coletiva, poderíamos resolver as questões por meio de acordos coletivos, etc. Como, aí, trazendo o exemplo dos Estados Unidos, as ligas fechadas lá, NBA e NFL, elas não ficam esperando o Poder Judiciário norte-americano tomar as decisões dos precedentes ou ficam lá aguardando o legislador que está distante, que está buscando votos ou o palanque eleitoral. Eles já resolvem ali entre si no que chamam de CBAs, Collect Bargaining Agreement, CBAs. São os acordos coletivos entre liga e sindicato dos jogadores, Players Union. E esses acordos são extremamente específicos. Eles definem, por exemplo, olha, bases salariais, teto salarial, piso salarial. Aqui no Brasil, a gente nem começou a falar direito sobre teto salarial. E eu já vi gente dizendo que é inconstitucional. Então, teto salarial é algo que decorre do fair play financeiro, é algo que decorre ali. Você consegue ter aquele ambiente econômico mais certo, você consegue planejar crescimento, você consegue prestigiar equilíbrio. Aqui no Brasil, a gente não tem isso. A lei tem 25 anos, merece reforma. Por outro lado, há temas da lei que tem 25 anos que sequer evoluíram como deveriam. Fui fazer a admissão de um atleta uma vez e o pessoal da contabilidade não tinha a menor ideia, a menor ideia de como fazer a admissão da social. Nem aparecia lá a opção Lei 9.615, segundo eles. Então, tem muita coisa a evoluir, não só no ponto legislativo, mas administrativo também. Então, você vai fazer a rescisão de um atleta, é um tormento tremendo, tremendo, para explicar que não tem aviso prévio, que é a cláusula compensatória. Mas eu não posso recolver manualmente do sistema isso. Mas a lei exclui, não tem aviso prévio, é um contrato de prazo determinado. Não aplica a multa do 479 nem do 480, aplicam-se cláusulas indenizatórias e compensatórias esportivas. tem muitos detalhes, é comum, por exemplo, vermos aí na MLS ou mesmo em ligas europeias, quando jogador e clube decidem em comum acordo, fazerem ali o que se chama de part ways, cada um segue o seu caminho. Daqui para frente, o jogador não deve nada para o clube, nem o clube para o jogador. Dali para trás, beleza. É comum esse tipo de acordo lá no exterior. Aqui, isso vai gerar o quê? 20% de FGTS. Está lá na CLT. Pô, 20% de FGTS, dependendo do salário, é um caminhão de dinheiro. Ah, mas ainda tem lá, um penduricalho de férias, de décimo terceiro. Se você não é especializado na matéria, não entende, vai chegar lá na hora, você vai ou criar um passivo para o clube, ou vai correr risco daquele acordo ser invalidado na Justiça do Trabalho, porque está dando quitação a verbas, etc. Enfim, a legislação e a abordagem administrativa dos players do setor ainda é carente, mesmo 25 anos depois da edição da Lei Pelé. Houve um acordo, que eu não vou poder mencionar o nome, porque o processo estava em segredo de justiça, mas para homologar o acordo, nós ficamos duas horas em audiência com a juíza, explicando o artigo 28 da Lei Pelé, parágrafo 5º, que o destrato é uma das possibilidades de encerramento de contrato. Ah, mas aquele destrato... Mas falava, doutora, mas isso não pode gerar FGTS para o clube, porque o FGTS vai ser um caminhão, a gente fez um acordo. Ah, mas o atleta tem que sacar o FGTS, não tem. São detalhes da legislação brasileira que foram construídos ali, enfim, de uma forma totalmente dissociada do esporte, que até hoje a gente encontra dificuldade ou carência em profissionais qualificados, dificuldade em explicar, em operacionalizar mesmo, junto aos sistemas existentes. Enfim, militar no direito do trabalho esportivo não é muito fácil, não. Mas, enfim, devolvo a palavra aí, doutor Tiago, para a gente avançar. Vamos nessa. Doutor Vitor, eu vou pedir que faça uma introduçãozinha nessa questão dos esportes eletrônicos, que eu acho que é um dos temas atuais aí, que é uma das tuas áreas de atuação, especificamente para o pessoal entender, como eu falei anteriormente, a Lei Pelé é uma lei de 98, já tem 25 anos, e não previu essa hipótese, que é uma hipótese um pouquinho mais recente. Eu vejo que alguns atletas buscam o enquadramento da sua relação de trabalho com essas empresas como uma relação de trabalho esportivo. Qual é o seu entendimento em relação a esse tema, em relação aos esportes eletrônicos? É possível enquadrar um atleta que fica lá, entre aspas, no videogame, jogando um esporte eletrônico, como um atleta profissional, de fato? Eu tenho um pouco de reticência em relação a isso. Eu não sei se é porque eu sou um pouquinho mais antigo, mas o atleta me lembra esporte, me lembra movimento, um pouco mais. Claro que, hoje em dia, esses esportes eletrônicos, alguns deles, até mesmo o jogador, o atleta acaba, o jogador acaba replicando movimentos do esporte, enfim, ele está muito próximo já do que seria o esporte antigo que nós conhecemos. Explica um pouquinho melhor essa questão dos esportes eletrônicos, que é, de fato, um dos temas atuais do direito desportivo, por gentileza. Precisamos de uma regulamentação urgente, só que também tenho muito receio do que pode vir do Congresso, especificamente, ou mesmo do Poder Executivo, tem se ventilado e a edição de decretos presidenciais sobre games e fantasy games e esportes. A legislação é completamente lacunosa. A meu ver, quando aquela relação de esporte eletrônico, ela demanda habitualidade, demanda performance, há ali uma rotina de treinos consolidada, há um staff esportivo por trás, envolvendo treinador, auxiliar técnico, analista de desempenho, fisioterapeuta, aquilo se assemelha muito a uma relação esportiva. Demanda performance técnica, habilidade. O jogador, ele não tem ali aquela necessidade física de uso das pernas, mas tem uma necessidade física de uso mental muito forte, concentração, foco, capacidade de se comunicar muito rapidamente, reflexos, movimentos da mão. o que tem de mais próximo, a meu ver, no ordenamento brasileiro hoje é a Lei Pelé. Então, todo esporte eletrônico é enquadrável na Lei Pelé? Não. Depende muito. Ah, estou praticando esporte eletrônico competitivamente na minha casa aqui, tentando melhorar o meu ranking no FIFA. Aquilo lá é uma atividade lúdica que você está levando mais a sério. enfim, se alguém te pagar para você fazer uma live sobre aquilo, uma relação de natureza civil. Olha, estou fazendo uma live, vesti aqui a camisa, sei lá, da Samsung, porque eu estou mandando bem no FIFA, sozinho na minha casa e agora estou falando para o meu público. Aqui, doutor Daniel, doutor Tiago, olha como estou jogando bem, galera. Para eu jogar bem, olha o movimento que eu faço, consigo dar carretilha. Enfim, isso não é uma relação enquadrável na Lei Pelé. Por mais que ele esteja praticando ali, algo que possa se assemelhar a um esporte. Por outro lado, repito, quando a estrutura, ela começa a exigir rotina de treinos, principalmente uma rotina de treinos coletiva, ou começam a exigir de você, terceiros, aquela performance, porque eles vão te pagar por aquilo. Eles não querem te pagar pela audiência que você tem, eles querem te pagar pela performance. eles querem pagar a sua entrada no campeonato e dividir a premiação com você. Daí, a Lei Pelé, a meu ver, é o que a gente tem ali de mais interessante, envolvendo atleta autônomo, envolvendo atleta amador, envolvendo, muitas vezes, atleta profissional. Na falta da legislação aí ordinária, mais adequada, acho que a Lei Pelé, ela tem algumas nuances. Aliás, o esporte eletrônico, ele tem nuances muito comuns do esporte tradicional, principalmente do esporte tradicional americano. Buy-out clauses, eles vendem os jogadores, tem percentuais, tem luvas, tem direito de imagem, tem rotina de treinos, como já mencionei, tem premiações a serem pagas. O pensamento de quem está dentro é similar ao pensamento de um franchise aí, de futebol americano, de NBA, por exemplo. Cara, vamos rentabilizar, vamos, sei lá, durante o jogo, se acontecer um evento específico, as pessoas ganham cupom para comer pizza. Eles pensam dessa forma dentro do esporte eletrônico. Então, a mentalidade, o business, como ele é desenhado, é muito similar ao business desportivo desenhado no modelo norte-americano. O modelo de franquias é um modelo que visa lucro desde a concepção, não é um modelo que visava congregar pessoas que curtem aquele negócio, que curtem jogar bola aos finais de semana e que aquilo foi se tornando uma associativa. O esporte, ele já nasceu diferente. O esporte tem dono, os publishers que desenvolvem os jogos, elas são donas daquele negócio. Bastante diferente da FIFA, que ela não é dona do futebol, ela gere as competições esportivas em âmbito mundial por conta da evolução histórica. O esporte tem propriedade intelectual, depende de autorização para você organizar um campeonato específico, etc. Então, indo direto ao ponto, já me enrolei muito aqui, enrolei vocês demais também. Eu diria que há possibilidade, sim, de aplicação da lei Pelé, dependendo do caso concreto. Está ótimo. Acho que foi uma excelente explanação do colega em relação ao tema. Eu vou trazer à baila agora um ponto que eu queria que nós tenhamos divergência de interpretação. e eu acho que é um dos pontos mais polêmicos do contrato especial de trabalho esportivo e, consequentemente, da lei Pelé, embora, na minha opinião, não esteja previsto, que é o tal do princípio da especificidade, para que todos entendam o direito do trabalho esportivo, o contrato especial de trabalho esportivo, ele é um contrato singular, ele é um contrato peculiar, porque, como eu falei para vocês anteriormente, ele tem uma série de características especiais que o diferem do contrato ordinário do trabalhador comum. Mas nós temos também diversos outros trabalhadores que pertencem a categorias especiais, a categorias particulares, os aeronautos, aeroviários, etc. Tem uma série de categorias. mas no direito do trabalho esportivo, vige um princípio que até hoje eu não consegui compreender muito bem, que é o tal do princípio da especificidade, que a jurisprudência, a doutrina, parte da doutrina e parte da jurisprudência utilizam esse princípio para afastar direitos que seriam direitos inclusive constitucionais dos atletas profissionais de futebol e outras modalidades. Mas nós temos que ter em mente que a lei Pelé está voltada praticamente 80% da redação dela à modalidade do futebol. Inclusive, o contrato especial de trabalho esportivo, para que vocês saibam, ele é obrigatório apenas para a modalidade do futebol. Para as demais modalidades, ele é facultativo. Então, vejam vocês a que ponto chega a lei Pelé. Na verdade, muitos pregam até que a lei Pelé deveria ficar para a modalidade do futebol e deveria se criar uma outra legislação para as demais modalidades, porque a lei Pelé é a lei geral do desporto, embora, sendo a lei geral do desporto, trate mais especificamente da modalidade do futebol. Mas, falando novamente em relação ao princípio da especificidade, esse princípio é utilizado pela doutrina e pela jurisprudência para afastar muitos dos direitos aplicáveis ao atleta profissional. Só que esse princípio não decorre da legislação. Na legislação não se encontra lá um artigo especificamente dizendo o que é o princípio da especificidade, o porquê que ele deve ser aplicado. então, eu inclusive fiz uma pesquisa no Tribunal Arbitral do Esporte, no TAS e no CAS, em relação ao princípio da especificidade, porque eu fiquei com muita curiosidade em relação a isso. Ok, nós vamos, então, afastar a aplicação do adicional noturno ao atleta profissional, em razão do princípio da especificidade, porque é uma categoria particular, parará, parará, mas com base em que? Quais são os fundamentos? De onde vem esse princípio da especificidade? Será que isso está tratado na legislação internacional? E quando nós falamos em legislação internacional, vejam bem, meus amigos, não existe uma legislação internacional estatal. Nós temos, principalmente, são os regulamentos das entidades esportivas internacionais, no caso do futebol ou da FIFA. a FIFA edita lá os seus regulamentos, a sua própria normatividade, e nós temos que pensar de uma forma mais pluralista, que não é só o Estado que produz lei, essas entidades esportivas, elas também têm seus regulamentos que são semelhantes à legislação estatal, isso está cada vez mais presente nos dias atuais, seja através da Lex Mercatoia, que nós temos muito como exemplo, e a própria Lex Esportiva, que seria, então, esses regulamentos dessas entidades esportivas internacionais. Na minha pesquisa, que eu realizei junto ao Tribunal Arbitral do Esporte, na jurisprudência, então, na base de decisões do TAS e do CAS, o princípio da especificidade na aplicação concreta, ele adveio do artigo 17 do regulamento sobre o status de transferência de jogadores da FIFA. Ou seja, ele não é um princípio abstrato, como se tem aplicado aqui no Brasil, que se criou, de certa forma, esse princípio da especificidade que não tem uma base legal e uma origem que se possa explicar, não, realmente, eu estou afastando, então, o adicional noturno, porque nós temos lá o princípio da especificidade, que diz isso, isso e aquilo. Eu vejo, por exemplo, que o doutor Victor Targino, eu li um artigo em relação ao adicional noturno, e aí nós temos alguma divergência em relação a esse ponto, vou dar uma provocada no doutor, porque eu entendo que ele seria aplicável aos atletas profissionais, muitos vão dizer, não, realmente, voltando um pouquinho, o adicional noturno é aquele pago após as 22 horas, para o trabalhador, no caso do atleta profissional, os que disputam, por exemplo, a Série A do Campeonato Brasileiro, muitas partidas são realizadas, ou até mesmo a Taça Libertadores da América, enfim, muitas partidas são realizadas após as 21 horas, geralmente, começa 21h45 ou 22 horas, justamente, em razão da programação televisiva, nós estamos falando do direito de arena, e essas empresas vendem, as empresas que organizam os campeonatos, no caso, ou seja, a Confederação Brasileira de Futebol, a Comebol, vendem os campeonatos para essas emissoras de televisão e elas adequam essas partidas na grade de programação, geralmente, em um horário noturno, após, no caso da Rede Globo de televisão, por exemplo, após a novela, então, acaba ingressando nesse período noturno. e há essa essa dicotomia, então, essa divergência jurisprudencial, alguns dizendo que não se aplica ao atleta profissional, porque, enfim, entre outros argumentos, existe esse tal princípio da especificidade, claro, que além de outros argumentos que corroboram isso, como, por exemplo, que seria benéfico para o atleta, até porque ele também se adepua, ele tem o direito à arena, vamos dizer, essa participação também nos resultados econômicos da transmissão das competições, ele também é um interessado nisso, mas eu queria ver qual é a opinião do doutor em relação a esse princípio da especificidade, quer dizer, qual é a base legal, qual é o seu entendimento em relação a isso, e vamos ingressar nessa questão do adicional noturno. com muito respeito a todos que usam esse princípio, isso não existe na minha visão, o princípio da especificidade para tolher direitos, vamos falar em especificidade, já que é específico você não tem direito a nada, isso é absurdo, eu lembro que, e aí eu concordo muito com você, doutor Tiago, eu lembro de uma aula do professor Jordani, desembargador do TRT15, que ele falava exatamente isso, vamos parar de usar especificidade para justificar a retirada de direitos dos atletas, por outro lado, quando o legislador quis ser específico, quis ser peculiar à atividade, ele o fez expressamente na lei Pelé, e daí vale uma leitura muito acurada do parágrafo 4 do artigo 28, que é o que traz ali o que tem de específico em matéria rotineira trabalhista, em direitos trabalhistas, se a gente pode assim dizer isso, daí qual foi a construção que fiz quando estava falando sobre o adicional noturno? O adicional noturno é devido ao atleta, se o clube marcar um treino à noite, marcar um treino antes das 5 da manhã, etc., fazer, sei lá, um reconhecimento de gramado, que eu não, o treinador, sei lá, é rígido, quer punir todo mundo, vai botar das 10 à meia-noite, tem adicional noturno, por que não? Agora, na minha visão, o legislador, quando quis ser específico, ele criou a figura dos acréscimos remuneratórios, a figura dos acréscimos remuneratórios, ela é destinada a quê? A partir das viagens e concentrações, principalmente. Então, o legislador falou, olha, essa atividade é bastante peculiar, só que é um espetáculo esportivo, quando que as pessoas podem parar para ver o espetáculo para fazer aquilo ser monetizado? Nos finais de semana, domingos, sábados, domingos e à noite. De resto, as pessoas estão trabalhando e não vão conseguir consumir aquele produto dentro do trabalho delas. Então, quando a gente fala de partida, que é o evento maior, que é o pressuposto de toda aquela relação, o legislador trouxe essa figura excepcional dos acréscimos remuneratórios. Trouxe a figura excepcional do jeito de arena também, que já era o lado 76 da lei antiga. Vamos partilhar o direito de arena. Tem uma construção aí de remuneração indireta que pode ser bem feita, dizendo o atleta que performa, a performance dele adentro no horário noturno, tende a ganhar mais, porque o retorno televisivo de audiência vai ser maior, ou seja, a fatia dele do direito de arena vai ser maior, e aquilo é uma partida. Se eu obstaculizar todo esse sistema, eu corro o risco de diminuição de audiência e diminuição de rentabilidade, colocando partidas às seis da tarde, às sete da tarde, em horários de pico, as pessoas não conseguem chegar no estádio, diminuem a bilheteria, as pessoas não conseguem chegar em casa ou pegam o segundo tempo, enfim, claro, tudo é adaptável. se o TST acelera a uniformização da jurisprudência e crava dizendo tem adicional noturno da Argino, você está completamente errado, tem adicional noturno também na partida de futebol. Isso tem que ser feito o mais rápido possível para a CBF, adequar o calendário, para a CBF e os clubes pressionarem como é bom para adequar o calendário, as próprias emissoras para adequar o calendário, porque não vai ter mais jogo depois das dez da noite. Ou o salário vai ser diminuído porque o clube já vai calcular na provisão dele aquele variável de adicional noturno e vai haver aí uma derrubada nos valores de mercado e pode ter um êxodo de jogadores para fora, etc., mas o mercado se adapta. Vai levar alguns anos? Vai levar alguns anos. O André Sanches deu uma declaração polêmica uma vez o Corinthians não joga mais depois das dez. Ele sabia que era para causar ali um furor, algum espanto, mas o que ele diz é que tem razão, não sou eu que marco os jogos após as dez. Eu vendi o meu calendário há quatro anos, porque o contrato com a TV é longo. Não marco os jogos às dez e eu ainda sou penalizado em pagar 20% a mais sobre um salário de, sei lá, 300 mil reais. Enfim, óbvio, calculado ali proporcionalmente àquela partida ou àquelas partidas dentro do mês. São questões que, a meu ver, o legislador esmiuçou na figura dos acréscimos minoratórios que poderia ser mais destacada pela doutrina, poderia ser mais utilizada pelos clubes, discriminando no lerite o pagamento do acréscimo minoratório. Vamos parar com a discussão de se tem de tal ou não no contrato, que muita gente diz, não, se não está no contrato não é devido, se está no contrato aí não deve nada também, o jogador não vai ganhar nada. Vamos parar com isso, passar a discriminar ali os acréscimos minoratórios, já sentar na mesa de negociação, vamos negociar se o salário é 100 mil, eu quero ganhar 150. Calma, você vai ganhar 150 quando tiver partido, quando tiver calendário, porque vou ter que aumentar uma variável, a gente já define aqui 25 mil de acréscimo minoratório nos meses que tem jogos de futebol, aí já se reverte em remuneração para o jogador pelas viagens, porque a jornada nas viagens, a gente pode entrar em jornada aqui, o que computa na jornada desportiva de 44 horas? Pegar o ônibus do clube, ir para o avião, para o aeroporto, decolar em São Paulo, parar em Rio Branco, de Rio Branco e para Lima, você tem aí uma jornada, aspas, se fosse um trabalhador com 12 horas, ali, viajando, aí vai jogar, concentra, aí volta, se a gente for levar a ferro e fogo isso como um computo de jornada, o jogador vai ganhar duas vezes o salário dele, dependendo da competição que o clube disputar, dependendo do calendário editado, então, essas especificidades se chamam a atenção e chamaram a atenção do legislador quando redigiu o inciso dos acréscimos remuneratórios, está ali, mas essa especificidade retira o direito ao FGTS jamais, não tem nada escrito. Outra polêmica, feriado, o legislador falou ali que o descanso é uma vez por semana, não falou de feriado, ele tratou do descanso, vai ter quem diga que ele tratou do descanso integralmente, excluiu o feriado de propósito e feriado é o dia que as pessoas podem ver o jogo, há quem diga que foi omisso e que a omissão é compatível com a lei 605 de 49 e tem que pagar em dobro aquele feriado jogado. Isso foi definido pela jurisprudência? Não foi definido pela jurisprudência. Foi definido em convenção coletiva pelos atores? Não foi definido. Tem um exemplo recente, doutor Tiago, de como a negociação coletiva é importante para avançar e para evoluir no esporte, a NFL joga 16 partidas por temporada regular. Para aumentar para 17 partidas, teve de haver negociação coletiva. Os jogadores aprovaram aquilo em contrapartida a um aumento de 1 barra 17 avos do salário de todos que já tinham contrato assinado os jogadores recebem por partida na concepção deles, não por treinar, o que é uma concepção bem diferente da nossa. Ou seja, se é 20 milhões por temporada, 20 milhões dividido por 16 é seu salário por jogo. Se teve um jogo a mais, eu tenho que receber um barra 17 avos. Essa foi a negociação coletiva deles. Para a Liga e para todo mundo foi excelente. A Liga aceitou pagar um barra 17 porque o que ela vai conseguir com a TV, com patrocínio, com bilheteria nesse jogo extra paga esse aumento de um barra 17. Ficou todo mundo feliz com o negócio. É isso que eu chamo atenção. Acho que a gente tem que prestigiar a negociação coletiva, a gente tem que melhorar os entes sindicais ou a representatividade dos atletas nos entes sindicais, uniformizar isso. Eu fiquei muito triste vendo no começo da pandemia a dificuldade que foi de negociar os salários. O Sindicato de São Paulo dizendo que não aceita a Federação FENAPAF a FENAPAF dizendo para que briga ridícula, ridícula. No momento que todo mundo precisou se juntar, conversar e debater, os jogadores ficaram aí desamparados dos seus entes que deveriam lhes representar. Vamos parar, precisa de uma uniformização nacional, precisa debater CBF com essa entidade, com os clubes, tem que ter diálogo. A gente sabe que isso que eu estou falando é o top. Clube dos Treze morreu em 2011. Vamos nessa. Doutor Tiago, acho que falei demais já. Excelente, excelente. Vamos finalizar com um tema que eu acho que também demandaria bastante tempo, que é um dos temas atuais dos direitos do trabalho esportivo, que é a questão da competência jurisdicional, especialmente com a reforma trabalhista, que instituiu lá no artigo 507-A, a possibilidade de arbitragem, então, para os trabalhadores que recebem acima de duas vezes o limite máximo estabelecido para os regimes geral de previdência social. Nós temos no futebol, especificamente, a figura da arbitragem instituída pela Confederação Brasileira de Futebol, que é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF. Uma espécie de órgão arbitral, isso não é uma novidade propriamente no futebol, porque isso já foi tentado anteriormente e não foi possível à época, porque a legislação trabalhista não permitia e os tribunais do trabalho também decidiram, então, que não seria possível que órgãos arbitrais privados pudessem versar sobre direitos indisponíveis de trabalhadores, no caso dos atletas profissionais, mas, de fato, com a reforma trabalhista que nós tivemos em 2017 e com o permissivo do artigo 507-A, a CNRD, então, essa Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF, passou a encampar muito dos litígios que envolvem atletas e entidades de prática desportiva e clubes. Na realidade, até a maioria, eu vejo hoje, não digo a maioria, mas muitos dos clubes já no contrato especial de trabalho desportivo inserem uma cláusula, elegendo, então, o foro competente para dirimir eventuais litígios decorrentes do contrato especial de trabalho desportivo à Câmara Nacional de Resolução de Disputas, o que é um tema especialmente polêmico, seja porque a Justiça do Trabalho se norteia por princípios singulares que, via de regra, não são aplicáveis pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas, assim como a própria legislação trabalhista, e a CNRD tem uma visão um pouquinho diferente. Se nós formos analisar a matéria, por exemplo, aplicável nos litígios que versam sobre o tema, nós vamos ver lá que consta que vão se aplicar então os estatutos e os regulamentos da Confederação Brasileira de Futebol, da FIFA, em linha com a legislação nacional, ou seja, ainda que nós estejamos tratando de litígios que versem sobre direito do trabalho, no caso especificamente de atletas profissionais, a legislação aplicável pela CNRD não é muito clara, ela vai falar lá em regulamentos da CBF em linha com a legislação nacional. Eu tenho um certo receio em relação a isso, confesso que eu venho acompanhando com curiosidade, até tive algumas demandas na CNRD envolvendo atletas e clubes, no caso concreto, as minhas decisões, algumas delas não aplicaram, por exemplo, multas decorrentes da CLT, como, por exemplo, o 467 da CLT, que nós sabemos que é aquela situação que se a empresa ou o clube devedor não paga as verbas incontroversas na primeira audiência, vai ter um acréscimo de 50% sobre o valor, uma multa, então, de 50%. A CNRD, nas minhas decisões, não aplicou o artigo 467 da CLT. Esse é um tema que eu considero um dos mais polêmicos, talvez, porque, de certa forma, nós afastamos a aplicação da legislação trabalhista junto à Câmara Nacional de Resolução de Disputas, que só, em alguns casos específicos, acaba aplicando, então, essa legislação que é a que nós conhecemos, nós lidamos, até porque a própria Lei Pelé, muitas vezes, ela não versa sobre esses direitos que constam na CLT. Se nós formos pegar a Lei Pelé, ela vai dizer lá, aplicam-se a legislação trabalhista naquilo que não for, que não constar na Lei Pelé. Então, nós temos a aplicação subsidiária, da CLT, praticamente, em toda a relação laboral que se dispute na Justiça do Trabalho. Tudo aquilo que não constar na Lei Pelé vai se aplicar lá à CLT. E a Lei Pelé é bastante vaga no que se refere aos direitos previstos na legislação trabalhista. Essa é uma das minhas grandes preocupações e eu pretendo, evidentemente, evoluir nesse tema mais até na própria CNRD para ver como é que essas decisões vão ser proferidas com base em qual legislação, porque, de fato, se nós formos aplicar apenas o que está no contrato previsto entre jogador e clube, vai ficar uma situação muito ruim, principalmente para o atleta empregado, porque vamos considerar que alguns direitos nem seriam aplicáveis, então, aquela situação. Qual é a sua visão, doutor Vitor, em relação a esse tema da CNRB, especificamente aos litígios trabalhistas? Dá uma excelente dissertação de mestrado, excelente dissertação. Isso mostra, doutor, como a atuação do advogado e, enfim, do profissional do direito tem de ser muito estratégica também. olha, eu, doutor Tiago, tenho aqui precedentes que a CNRD não aplica o 467. Do outro lado, posso ter precedentes que na justiça do trabalho eu não consigo executar adequadamente o clube porque não tem sanção esportiva. Eu conseguiria levar uma decisão da justiça do trabalho comum para a CNRD para forçar uma sanção esportiva já transitada em julgado? Conseguiria levar essas duas coisas? Talvez. A justiça do trabalho vai acatar aquela cláusula de eleição de foro barra cláusula compromissória? A divergência, o tema não é pacífico, já vi decisões para todos os lados muito, muito bem fundamentadas para todos os lados. É claro que se o atleta não tiver enquadrado no 507A, ou seja, perceber menos, de duas vezes o teto previdenciário nacional, essa cláusula não vai ser válida. Ali o caminho único é a justiça do trabalho, pelo menos a meu ver. Abre-se só a possibilidade de discussão para quem está enquadrado no 507A da CLT, de ir para a CNRD, ou melhor, de validez da cláusula da CNRD. Agora, por outro lado, se o atleta espontaneamente for direto à CNRD, daí não vai alegar depois que aquela jurisdição era inadequada e incompetente. Minha visão, doutor, é mais ou menos em cima do muro. Enquanto não houver uma pacificação, a gente tem de analisar, dependendo do caso concreto, qual dos dois foros vai atender melhor àquela demanda, seja pela celeridade, seja pela especificidade, seja pela publicidade, às vezes não se quer dar publicidade também para evitar represálias, para evitar exposição mediática. Então, há aí alguns fatores que têm de ser considerados quando o advogado vai escolher qual dos caminhos ele vai seguir. Um ponto importante que eu ia trazer, e foi muito legal você ter mencionado, doutor Tiago, que também não é só o que está no contrato, isso é uma aberração, o que não está escrito a gente ignora a lei, se não estiver no contrato, não deve. E eu trago um exemplo recente de uma demanda contra o clube mexicano na FIFA. Era uma demanda de dimensão internacional, o jogador brasileiro foi jogando no clube mexicano, nós ajuizamos lá na Câmara de Resolução de Disputas da FIFA, e no contrato estava lá que eram devidos seis salários para o jogador que não foram pagos. Poderia ter pegado, ingressado com a ação pedindo seis salários. Mas o contrato também está dizendo esse contrato é regido pela Lei Federal do Trabalho do México. Luiz Mil Sá, a Lei Federal do Trabalho do México, que é muito similar à nossa lei em alguns aspectos. O décimo terceiro proporcional, o que eles chamam de vacaciones, lá as férias proporcionais, e quando o contrato é extinto por, aspas, rescisão indireta, porque foi um descumprimento pelo clube, havia uma indenização enorme lá a ser apurada. Então, na inicial, a gente fundamentou com base na lei mexicana, não só o pagamento dos salários que estavam devidos ali, mas os direitos decorrentes do texto expresso da lei, que obviamente não estavam escritos no contrato. E a FIFA deu, direito por direito, específico, específico. Então, muito me entristece saber que há precedentes que estão ignorando o texto expresso de lei. Claro, não li os fundamentos, não sei por que eles excluíram a multa do 467, mas se está presente no texto da lei, se a hipótese legal foi concluída, por que não aplicar? Certo? Até porque os direitos trabalhistas são renunciáveis, então não tinha para dizer no contrato lá, não se aplica a multa do 467, isso é sempre questionado. Então, não perco a fé na jurisdição administrativa esportiva, justamente por essa decisão que veio da FIFA super detalhada em matéria laboral, não perco a fé na CNRD que foi criada com o propósito de facilitar, agilizar, trazer especialidade, mas a gente não pode ignorar também o excelente papel da Justiça do Trabalho em dar decisões céleres, em dar decisões efetivas, em trazer execuibilidade, apesar de não ter aí ainda sanção esportiva e não vai ter sanção esportiva em âmbito estatal. Perfeito, eu acho que poderíamos prosseguir aqui mais duas ou três horas falando sobre os diversos temas atuais e polêmicos do direito do trabalho esportivo, mas eu acho que conseguimos trazer alguns elementos aí que aclararam aí a situação para nossos alunos aí e agradecer imensamente a participação do doutor Vitor Tardino e o convite do doutor Daniel Os Tarros para estarmos aqui presentes debatendo esses temas interessantes do direito esportivo. Sem dúvida, eu acompanhei junto com o pessoal ali no YouTube e tomei muitas notas como eu gosto e não tinha despertado para tantos temas que vocês trouxeram nesse evento, como por exemplo os jogos eletrônicos que é uma realidade cada vez mais forte aqui no Brasil de todas as gerações, a questão dos direitos trabalhistas e a sua conciliação com o contrato especial de trabalho esportivo inclusive o adicional noturno é uma matéria que interessa todas as agremiações dentre outras questões. Ali no chat eu acompanhei nós tivemos o doutor do direito esportivo Diego Segredo Blanco se manifestando também atua bastante na fronteira sul do Brasil próximo do Uruguai aqui na capital gaúcha também em Porto Alegre em outros lugares e a colega Vanessa Kinkoli que atua no direito de família para os profissionais do mundo esportivo acho que os atletas gostam do direito de família também pelo que eu acompanho então entre outros colegas que ali se manifestaram todos com palavras elogiosas e não podia ser diferente porque os senhores nos brindaram com muita informação de qualidade que nós que somos de outros ramos do direito não temos no nosso dia a dia esse conhecimento então realmente muito obrigado professor Tiago muito obrigado professor Victor espero que a gente siga em contato então logo o tempo permita a gente costumava realizar esses eventos de forma presencial na PUC e já recebemos vários colegas de outros estados assim como na UAB aqui do Rio Grande do Sul então eu espero que a gente volte a organizar os eventos presenciais em curso deste ano e vai ser uma alegria se a gente pudesse se reunir lá no prédio 11 na PUC que é o prédio do direito da APSI das ciências da saúde nossa casa muito obrigado passo a palavra ao senhor Tiago professor Victor para as palavras finais eu agradeço novamente então o convite proporcionado pelo professor Daniel que me conhece bastante mando uma saudação aí ao doutor Diego que também temos uma demanda trabalhista desportiva em comum lá contra o Joinville Esporte Clube e agradeço novamente ao doutor Victor Targina por ter aceitado o nosso convite e ter participado e explanado de forma brilhante os temas que colocamos em pauta muito obrigado muito obrigado eu só agradecer ao doutor Daniel ao doutor Tiago e agradecer muito a audiência dos doutores Diego e Vanessa admiro muito quem atua na área familiar realmente é uma uma via cruzes ali muitas vezes né e não que nós outros ramos também não nos tragam aí enormes dificuldades tira o meu chapéu agradeço muito mesmo a todos vocês obrigado maravilha então vou encerrar a transmissão até a próxima